Lili, você já tem namorado? Eu não, não tô namorando Ah, não tá namorando? Tá assim Eu não tô namorando Tá assim Tá namorando Aquele menino tonto que vem aqui Dois de enquanto que tá pegando o fotinho Eu não O menino estranho O menino estranho Eu não tô namorando Ele não, é um golpe da mídia É um golpe da mídia? É uma relação mídia Mas ele gosta de você Ele gosta de você de verdade Ele é um mortário Mas isso a gente sabe Ele é muito bobão Oi, Tia Ricardo Eu cheguei Olha só Menino estranho Eu não acredito Eu também não acredito É você, Lili Que tá aqui Fala, Menino estranho É que eu conto pra ela Que a gente tá namorando É assim, é muito simples No mundo das crianças Você só chega pertinho E anda de mão dada É só isso que você tem que fazer De mão dada Oi, Lili Oi Eu posso te cantar um segredo? Pode, pode contar com o que é o segredo A gente tá mandando de mão dada Ai, mesmo? Uhum Em que mundo? Não, mas fala com ela Que você gostaria de brincar com ela Ô, Lili Ah A gente tá brincando Vamos brincar Vamos A gente pode brincar de quê? De forca O que você acha? Não vai ser um negócio Eu vou pôr as palavrinhas aqui Os tracinhos Não, não Eu vou te ensinar depois Não, não, não Deixa quieto Deixa quieto Deixa quieto Tá aí, ó Maravilhoso Maravilhoso Pequera, Lili Eu vou te ensinar depois Eu vou te ensinar depois Eu vou te ensinar depois